M.C. Mari e a baronesa não estão suportando mais a Andréa, sim, Andréa, a ex-Narim, né, Narim, né, Narim que fala, a ex-Narim, e olha, elas estão conversando aqui sobre a Andréa, dizendo que não tá mais suportando ela, imagina quando essa mulher for pra mansão, porque assim, segundo a enquete que eu vi, ela tá em último lugar ali, em décimo quarto, ó, ela tá em décimo quarto aqui, Andréa Andrada, ó, tá vendo? Você dá o... então tudo indica que ela possa ir pra mansão, tá? Eu acho, mas também se for, vai ser uma treta com essa baronesa, e aí a baronesa já tem Dona Geni lá dentro, meu Deus do céu, que loucura que vai ser essa... eu só tô imaginando a treta dessa mulher, véi, uai, 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 essa Missimara aqui é bravinha também, viu, ela não deixa, ela não leva desaforo pra casa não, viu? Ela tá calminha, porque ela tá com um pouco cismada, porque o Haddad saiu, ela também não tá entendendo porque ele saiu, né, mas, véi, pode ter certeza que vai dar... E aí, se é a favor da baronesa ou da Andréa? Andréa e Narim. E aí, se é a favor da baronesa ou 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 da baronesa? Obrigado.